Nessa aula do nosso curso de V-Ray para SketchUp, eu vou te ensinar as formas de enquadramento do programa e como fazer isso da melhor maneira possível, deixando o seu projeto mais bonito para a apresentação. Só que antes, conheça todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no site da descrição. Perfeito, eu estou aqui com essa maquete aberta, onde no caso eu vou fazer tipo uma renderização de fachada e eu tenho também essa maquete aberta, onde eu vou fazer uma renderização de interiores. O primeiro conceito que eu preciso te passar é com relação ao tipo de enquadramento da sua cena. Então vamos lá, aqui dentro deste projeto de interiores, a gente vai usar configurações diferentes de como se a gente estivesse renderizando uma fachada. Então eu vou começar a renderizar aqui pela fachada e agora nós vamos clicar neste menuzinho aqui do V-Ray, olha a Set Editor, perfeito. Agora o que eu preciso fazer? Eu venho na engrenagenzinha e agora, deixa eu minimizar esse menuzinho, vou maximizar esse menuzinho chamado Render Output. Esse daqui é o botão onde a gente configura a saída do nosso render, o tamanho, a proporção, como que a gente deseja ele, tá? Vamos pensar aqui junto comigo. Esse render, esse projeto, ele é mais na vertical, não é isso? Então é uma renderização mais na vertical do que, por exemplo, aqui nesse projeto de interiores, que é uma renderização onde a gente pode pegar mais na lateral. Olha essa renderização aqui, olha. É uma renderização mais na lateral, não é renderização tão esticada. Então o tipo de projeto vai determinar a forma que a gente vai apresentar ele para o nosso cliente. Primeiro passo que eu vou fazer, eu vou voltar aqui no meu projeto da fachada. Aqui no menuzinho da engrenagem, o que eu vou fazer? Eu vou mudar esses botãozinhos aqui de Aspect Ratio. O que quer dizer isso? É o formato da renderização que eu desejo. Vou ligar esse botãozinho Safe Frame, agora eu vejo exatamente o que vai ser renderizado, que é o que está dentro das tarjas, e o que não vai ser renderizado, que é o que está fora das tarjas aqui. Então note aqui comigo, nós temos essa proporção quadrada, vou girar a bolinha do mouse. Poxa, ficou legal? Ah, não sei, teria que fazer um teste. Vamos fazer o teste com outras opções? Vamos vir aqui, nós temos a proporção widescreen. Poxa, ficou legal? Ah, eu acho que não, porque ela ficou muito na horizontal e menos na vertical. Não deu aquela imponência do prédio. Tá, então se eu mudar aqui para Picture, bom, o Picture ficou parecendo com essa cena aqui. Não ficou assim, acho que tão legal para esse projeto. E se eu mudar então, por exemplo, aqui para Retrato? Olha, já está um pouquinho mais interessante. Nós temos já uma proporção maior na vertical do que na horizontal. Então pode ser que para esses casos, seja mais interessante a gente utilizar essa proporção. Está vendo aqui, nós temos a valorização do prédio, e nós não temos tanto essas partes laterais que não tem nada. Posso também vir aqui e mudar para o formato customizado. Leandro, eu quero fazer uma renderização para Stories aqui, eu quero postar no meu Instagram, enfim. O que eu preciso fazer? Você vem na opção customizado, desmarca esse menuzinho aqui, esse menuzinho para linkar aqui. Agora eu posso digitar a resolução que eu quero. Então, Stories vão ser 1080 por 1920 pixels. Agora eu venho aqui e vou travar essa proporção. Note que é a proporção 0.5625. Se você renderizar agora nesta proporção, você vai ter uma renderização exatamente para Stories. Só que também, o que acontece? Posso vir aqui, olha, Leandro, eu vou trabalhar com a widescreen. Não tem problema. Você vem aqui, se você acha que vai ser melhor essa widescreen, você vai ter bastante área de cells aqui, bastante áreas laterais. Não tem problema você renderizar em widescreen e depois no Photoshop, você vem aqui, olha, e recorta somente essa parte assim, olha, para fazer um render como se fosse para Story, tá? Nada impede. Eu estou te mostrando várias possibilidades. E aí você define aquilo que você acha que é melhor para o seu projeto, ok? Vamos então aqui agora para o projeto de interiores, para a gente ver a mesma coisa. Poxa, vou clicar aqui no menuzinho do Asset Editor, venho na engrenagenzinha, vou minimizar aqui, vou minimizar aqui, vou maximizar o render output e vamos supor que eu queira o widescreen. Tá legal? Bom, não sei. Vamos ligar o safe frame para ver. Poxa, eu acho que está interessante, está mostrando bem a parte da sala, está mostrando bastante partes da sala. Poxa, e se eu testar um para um, que eu quero para Instagram também? Poxa, eu acho que está legal. Eu acho que ficou a mesma coisa, tanto na lateral quanto na vertical. É um teste. Leandro, eu quero para Story, beleza. Vem aqui, deixa em Custom, desmarca esse botãozinho, deixa aqui, ó, 1080 por 1920 pixels, trava agora. E agora nós temos uma renderização para Story. Então você vai determinar como que você quer fazer o enquadramento dessa cena aqui, beleza? Continuando então, vamos supor que para esse render de internas, eu vou trabalhar com proporção quadrada, Square, beleza. Definir a proporção que eu quero, que é a proporção que eu acho que vai ficar mais interessante, não significa que você não possa mudar no futuro. Se você achar, Leandro, olha, não ficou legal na Square, renderizei, cliente não gostou, pode vir aqui tranquilamente mudar para a proporção desejada, tá? Mas vamos manter aqui para teste em Square. Eu vou reduzir essa resolução para 1000 pixels, ok? Por quê? Porque eu quero um teste mais rápido. Quanto maior esse número, maior a resolução, maior a imagem, mais demorado para renderizar essa imagem. Então eu vou deixar aqui em 1000 pixels. Primeiro passo definido, então. Vou fechar aqui. Essa daqui, olha, eu vou até fechar esse projeto aqui desse prédio, não vou utilizar mais ele. E agora, todos os conceitos que você aprender servem tanto para internas quanto para externas. Definimos a proporção que nós temos, agora nós precisamos definir a milimetragem da nossa câmera. Deixa eu te explicar alguns conceitos. Se você já usou máquina fotográfica, você já deve ter percebido que elas têm uma milimetragem. Ou seja, existem a lente 35mm, existem as lentes 50mm, 70mm, 100mm, 135mm, 200mm. O que varia de uma para a outra? Vamos lá. Vamos explicar na prática aqui no sketch como é que funciona. Vou apertar a tecla Z. Note que aqui embaixo no sketch, já habilitou aqui a distância focal 26mm. Este projeto está com 26mm. Vou digitar aqui, ó, 15mm, vou dar um Enter. O que acontece? Ele mantém a câmera na mesma posição, ou seja, está nessa posição aqui, só que a lente de 15mm, ela distorce muito. Ela afasta o que está no fundo da frente. Então, ela é muito distorcida. Isso gera uma sensação falsa do nosso projeto. Nós temos também a lente de, por exemplo, 70mm. Então, 70mm, vou dar um Enter. O que ele faz? Ele aproxima o fundo da frente. Ele achata. Ou seja, se eu usar lentes muito pequenas, não vai ficar legal. Se eu usar lentes muito grandes, não vai ficar legal. A lente de 70mm, ainda achei ok. Vamos colocar uma 200mm, vou dar um Enter. O que ele fez? Ele achatou, trouxe o que estava no fundo para frente. A câmera está na mesma posição. O que mudou foi a lente. Então, no nosso caso aqui, eu vou utilizar uma 70mm, porque eu quero uma renderização mais conceitual. Então, a renderização mais focada em objetos. Agora, Leandro, eu quero a renderização da minha sala. Ok. Uma renderização da sua sala, você digita, por exemplo, 32mm. Eu, Leandro, trabalho entre 28mm a 35mm para renderizações tanto de externas quanto de internas. Exceto quando eu quero a renderização mais conceitual. Por exemplo, eu utilizo uma 70mm. Ok. Definimos, então, o segundo passo, que é o que? A lente da nossa câmera. Perfeito. Agora, a gente precisa definir o que a gente vai mostrar na nossa cena. Neste exemplo aqui, eu dei o foco neste vasinho, desfoquei todo o restante. Então, era este objeto centralizado na minha cena, é este que eu queria valorizar na minha cena. Isso vai variar de projeto para projeto. Você vai ter que definir aquilo que você quer mostrar. Ok. Para isso, nós vamos enquadrar a nossa câmera. Existem várias formas de fazer este enquadramento. Por exemplo, se a gente vier nesse menuzinho desse homenzinho, olha, vou arrastar para cá esse menu. Esse menu se chama câmera. Então, você pode vir aqui, olha, menu visualizar, barra de ferramentas. Temos o menu câmera aqui, você deixa habilitado. Vou clicar no homenzinho. Este daqui vai ser o espectador. É como se fosse alguém olhando para onde a gente quer que olhe. Então, eu vou clicar nele aqui, por exemplo, aqui. Note que agora meu mouse virou um olhinho. É o mesmo olhinho disso aqui. Vou clicar com o botão esquerdo. Vou arrastar. Então, cliquei com o botão esquerdo. Estou olhando para isso daqui nessa direção. Só que, poxa, o enquadramento não está legal, não é mesmo? Porque eu estou olhando mais vidro e não estou olhando o meu vazinho. Por quê? Note aqui embaixo, nós temos a altura dos olhos. Vou deixar aqui, por exemplo, em vez de 1,77, vou deixar aqui com 1 metro. Então, vou digitar 100 e vou dar um Enter. Pronto. Vou clicar aqui no meu olhinho, vou girar. Eu acho que está começando a ficar interessante. Só estou vendo muito a parte de cima e pouquinho vazinho. Então, vou reduzir mais. Vou deixar com 80. Vou dar um Enter. Eu acho que assim está legal. Deixa eu só visualizar bem aqui. Isso aqui está mais centralizado. Acho que eu posso até baixar mais um pouquinho, deixar com 70. Eu acho que está um pouquinho mais interessante. Agora sim, poxa, eu acho que esse enquadramento está legal. Eu tenho esse objeto em primeiro plano, esse vaso vermelho em último plano e o vaso rosa em segundo plano, que é o plano que eu quero mostrar. O que eu preciso fazer agora, então? Venho no menu visualizar, vou deixar, na verdade, menu câmera, perspectiva de dois pontos. Ele vai deixar a minha câmera reta. Então, note, ficou retinha. Agora, o que eu preciso fazer? Eu acho que vou até baixar mais um pouquinho. Vou clicar aqui no olhinho. Vou deixar com 60 centímetros. E eu acho que com 60 ficou um pouquinho melhor. Mais uma vez, câmera, perspectiva de dois pontos. Agora, eu venho visualizar, animação, vou adicionar a cena. Pronto, já tenho a minha primeira cena salva. Vou dar um arquivo, vou salvar. Então, essa é uma forma de enquadrar. Só que existe também ambientes mais pequenos, como, por exemplo, esse banheiro, onde eu vou tentar utilizar o homenzinho. Por exemplo, eu quero uma vista frontal do meu banheiro. Então, eu vou posicionar o homenzinho, por exemplo, aqui. E não vai ficar legal. Não estou vendo tanto o pis, não estou vendo tanto o gesso, não estou vendo muita coisa do meu banheiro. Vou apertar a tecla Z. Vou digitar, por exemplo, que eu já estou com 28 milímetros aqui embaixo. Eu acho que já está no limite. Se eu deixar 15mm, eu até começo a ver alguma coisinha do meu banheiro. Só que ele distorceu muito. Está vendo que não está legal? O que a gente faz para resolver, então? Vou apertar a tecla Z. Vou deixar aqui, por exemplo, 32mm. Vou dar um Enter. O que a gente faz agora para configurar o enquadramento dessa cena? É simples. Venho nesse menuzinho do plano de corte. Deixa eu arrastar para cá. Esse menu se chama Sessão. Então, a gente vem aqui no menuzinho Visualizar, Barra de Ferramentas. Habilita aqui a Sessão. Vou clicar aqui nesse menuzinho para gerar um corte. Vou clicar nessa parede. Vou dar um OK. Vou dar um clique nesse corte. Aperto a tecla M. Vou empurrar para lá, por exemplo, 40cm. Então, vou digitar 40, Enter. Pronto. Agora, o que eu preciso fazer? Venho com o botão direito nesse plano de corte. Alinhar a visualização. Pronto. Já estou vendo o meu corte. Deixa eu apertar aqui a altura dos olhos. Está 1,5m. Eu acho que está legal. Deixa eu vir em editar, reexibir tudo para ver o meu gesso. Pronto. Agora, o que eu preciso fazer? Acho que a posição está jóia. Vou habilitar aqui o Vray. Agora, eu venho aqui nas configurações. Vou ligar aqui no Render Output o Safe Frame. Então, a mesma coisa. Eu quero uma renderização mais quadrada, uma renderização mais na horizontal, mais na vertical. Vamos fazer o teste. Renderização quadrada. Vou girar a bolinha do mouse para frente. Eu acho que não ficou legal. Deixa eu apertar a tecla Z. Vou mudar aqui de novo para 32mm. Ele mudou sozinho para 16. Vou girar a bolinha para trás. Eu acho que está até legal nessa... Ah, não. Está cortando a minha janela. A área preta. Está pegando a minha janela. Não estou vendo. Então, vamos testar aqui essa 5x4. Já vejo um pouquinho mais. Deixa eu testar 4x3. Já vejo um pouquinho mais da janela. Eu acho que assim já estaria interessante. Ok? Vou apertar agora a tecla Z. Está em 32. Deixa eu apertar Z. Vou digitar 28mm. Para eu ver um pouquinho mais do gesso e do meu piso. Eu acho que assim está legal. Estou vendo bem aqui. Venho então no menu câmera. Perspectiva de dois pontos. Visualizar. Animação. Adicionar cena. Perfeito. Adicionamos a nossa cena. E agora vou apertar para renderizar. Então, vamos clicar aqui nesse botãozinho. Vou apertar aqui no bulezinho com o ícone do play. Perfeito. Começou a renderizar. E note que não está certo esse plano de corte. Está enquadrado certinho. Está na posição bonita. Gostei de tudo. Da angulação. Gostei da milimetragem da lente. Só que a gente precisa corrigir o plano de corte. O que eu faço então? Venho aqui nesse menuzinho de objetos. E nós temos aqui a seção 1. Que é esse corte que a gente criou aqui no nosso projeto. Então, esse menuzinho é a seção 1. O que eu preciso fazer? Vou arrastar esse menuzinho para cá. Vou clicar nesse botãozinho. Venho aqui em opções. Eu vou desmarcar essas duas caixinhas. Vou marcar essa caixinha. Você sempre vai fazer essa configuração para planos de cortes, para ambientes pequenos. Clico mais uma vez aqui na renderização. Vou maximizar aqui. Deixa eu voltar para cá. Cena 1. Deixa eu maximizar. Agora sim. Não está entrando luz pelo meu plano de corte. É como se não tivesse essa parede cortada ali. Então, agora eu vou começar a configurar as minhas luzes e meus materiais. Para enquadramento é isso. Se você deixar essa opção desmarcada, deixa eu desmarcar essa e habilitar essas duas. O corte permitiu que entrasse luz. E isso é a forma errada. Não é a forma certa. Então, você pode utilizar o plano de corte para fazer enquadramentos em ambientes mais pequenos. Posso vir aqui. Vou desmarcar mais uma vez. A mesma coisa aqui. Vou fechar. Vou dar dois cliques no corte. Um, dois. Para desligar ele. Vou mais uma vez clicar aqui. Vou clicar aqui. Vou dar um OK. Como se eu quisesse fazer uma render nessa posição. Aperto a tecla M. Vou mover para lá. Deixar algo, por exemplo, aqui 50 centímetros. Vou dar um Enter. Aperto a tecla espaço. Venho aqui no meu Vray mais uma vez. Vou mudar a proporção. Por quê? Porque é uma renderização mais na vertical. Então, posso vir aqui na engrenagenzinha. Vou mudar aqui o render output para customizado. Vou desligar esse botãozinho. Vou digitar aqui a 1080 para 1920. Como se fosse uma renderização para Stories. Vou bloquear mais uma vez. Pronto. Já alterei. Agora, vou clicar aqui neste botão mais uma vez. Alinhar a visualização. Pronto. Gira a bolinha para frente. Vou apertar a tecla Z. Estou com a lente de 28 milímetros. Deixa eu usar uma 32mm. Vou dar um Enter. Eu acho que ele está distorcendo demais. Deixa eu usar outra lente. Vou utilizar, por exemplo, a 35mm. Vou dar um Enter. Aperto a tecla espaço. Venho com o botão direito. Alinhar a visualização. Vou girar a bolinha para frente. Agora, a mesma coisa. Visualizar, animação, adicionar cena. Vou apertar para renderizar. Você vai ver que vai passar a luz pelo meu corte. Por quê? Está vendo a luz do sol entrando aqui? Porque está configurado de forma errada. O que eu preciso fazer, então? Vem no menu Asset Editor. Vem no menuzinho de objetos. Vou pegar essa opção, que é o que a gente acabou de fazer. Vem em opções. Corrige isso daqui, olha. Dessa forma, não deixa mais passar luz e o render fica legal, tá? Então, é dessa forma que a gente faz os enquadramentos aqui dentro do programa. Posso fechar esse projeto. Estou salvando mais uma vez o nosso projeto. E agora, então, você entendeu sobre enquadramentos, sobre proporções. O que você precisa aprender agora? A salvar esse render automaticamente e também ter a opção de retornar esse render do ponto onde ele parou. Caso acabasse a sua energia, caso o seu computador travasse. O Verway tem essa opção agora aqui, tá? Então, como é que a gente faz isso? Vou clicar nesse menuzinho do Asset Editor. E dentro do mesmo menuzinho que nós estamos de render output. Vou clicar aqui na engrenagenzinha. Nós temos aqui, deixa eu minimizar isso aqui. Nós temos o render output. Nós temos aqui essa opção de salvar a imagem. Então, eu vou habilitar e vou clicar nesse botãozinho. Então, note que eu já estou aqui com a minha pastinha do meu cliente aberta. Sempre salve isso na pastinha do seu cliente. Deixa organizadinho, tá? Então, eu vou clicar aqui em nova pasta e vou criar, por exemplo, render. Vou abrir ela e vou apertar para salvar. Então, agora, o que acontece? Toda a renderização ele vai fazer de forma automática para nós, ok? Então, agora, eu vou clicar aqui no bulezinho e vou apertar para fazer uma renderização e eu já volto. Perfeito, ó. Já salvou aqui para mim automaticamente a renderização na minha pastinha. Vou abrir aqui e note que o que a gente renderizou já apareceu aqui para nós, tá? Então, essa é a opção da gente poder... Deixa eu voltar aqui. Da gente poder salvar a imagem automaticamente. Note, vou voltar aqui no SketchUp. O que aconteceu? Vou abrir o Asset Editor. Quando nós habilitamos essa opção... Tá esquisito aqui o meu vermelho. Deixa eu... Acho que agora voltou ao normal. Beleza. Agora sim. Então, nós... Quando eu habilitei essa caixinha, olha... Vou desmarcar. Essa caixinha desmarca de continuar a renderização. Se eu habilitar ela, quando eu seleciono a pastinha, né? Agora eu tenho a opção de retornar a renderização de onde parou, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou apertar essa opçãozinha e vou, mais uma vez, apertar para renderizar. Note que agora ele vai salvar aqui na minha pastinha do render outro arquivinho. Esse arquivinho é um backup da renderização atual. Tá vendo aqui, ó? É um backup dessa renderização. Ele está atualizando em tempo real aqui. Tá vendo? Então, o que aconteceu? Estamos renderizando. Deixa eu abrir aqui o menu do framebuffer. Note aqui embaixo, ó. Ele está no PES1. Deixa ele andar mais um pouquinho para você ver a diferença. Pronto. Eu vou, sem querer, por exemplo, cliquei aqui no stop. Ou sem querer, o que aconteceu? Acabou a energia da minha casa, meu computador desligou. Enfim, deu qualquer problema no meu computador. Leandro, perdi aquela renderização que eu fiz? Se você utilizou essa opção de retornar a renderização, não, tá? O que eu vou fazer, então? Vou, mais uma vez, apertar para renderizar. E você vai perceber que ele vai retornar de onde estava. Está carregando o arquivo, ó. Ele está render... Ó, já começou do PES2, que é da onde ele tinha salvo anteriormente, tá? Então, essa forma permite você retornar a renderização de onde você parou, beleza? Então, eu vou dar um stop. Só que eu, Leandro, não utilizo. As minhas renderizações são rápidas, ok? Mas, caso acontecer de você ter uma renderização mais pesada, um projeto mais pesado, uma renderização que vai demorar mais de 30 minutos, por exemplo, talvez valha a pena você salvar aqui a imagem e habilitar essa opçãozinha. No meu caso, eu vou deixar desmarcado, tá? Sobre o render output, é isso. Nós, então, enquadramos a nossa câmera. Na próxima aula, a gente continua. Espero que você tenha gostado e aprendido. Um abraço e até mais. E aí E aí E aí Tchau, tchau.